Raiva, é sobre ela que eu quero falar contigo nesse vídeo. Você sente raiva? Você está com raiva nesse momento que me escuta? Se você responder sim, eu vou falar que você é uma pessoa humana. Tá certo sentir raiva? Nós sentimos raiva em algum momento da vida. O que não é muito interessante é você não saber, talvez, lidar com essa ditacuja, a raiva que leva tantas e tantas pessoas para a comida. A raiva é um dos sentimentos mais difíceis que a gente possa lidar. E você quer saber qual que é o momento que ela aparece com força? Você quer identificar por que talvez você sinta raiva com uma frequência grande na tua vida, em algum momento ela esteja presente, te atrapalhando e dificultando o seu emagrecimento? A gente sente raiva quando nós temos obstáculos no meio do caminho. Pensemos, por exemplo, você está dirigindo, tem um acidente no meio do caminho, você tem uma reunião com o horário marcado, pessoas estão te esperando para essa reunião e aquele acidente parou todo o trânsito. Você está dentro do seu carro com uma ansiedade atroz, começa a sentir raiva, porque você tem um compromisso, o horário está chegando e você está ali. Isso chama-se raiva. A raiva, ela aparece para nós quando tem alguma coisa acontecendo entre nós, digamos, entre eu que estou do lado de cá e o meu desejo, o meu objetivo, o que eu quero que está do lado de lá. Aqui nesse meio, tem uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tem uma pedra. E exatamente essa pedra, esse obstáculo, esse atrapalho, pode ser que esteja levando você para a comida. Cíntia, mas o que eu faço então? Sinto raiva e de verdade eu vou para a comida. Você já parou para talvez pensar que quando você compartilha com alguém esse sentimento desconfortável que é a raiva, quando você relata o que aconteceu, o que te atrapalhou, o obstáculo no meio do caminho, quando você divide, isso de alguma maneira se resolve dentro de você? Você já parou para pensar que talvez se você socar uma almofada possa ser um jeito de você lidar com a sua raiva ao invés de você descontar na comida? São caminhos, como aqui eu quero deixar para você exatamente a pergunta, o que você pode fazer para lidar com a raiva quando ela surgir? Ao invés de você costumeiramente, talvez, ir lá para a comida, o teu piloto automático e você come de maneira desenfreada, talvez o primeiro passo seja você identificar que você está com raiva, identificar exatamente qual que é o obstáculo que está no meio do caminho, sim, tem algo no meio do caminho que está te atrapalhando, identifique isso e resolva isso, aceite talvez que tem uma coisa aí que está causando raiva e lide com ela. Olhar para o que sente é uma maneira muito saudável de você ter mais autoconhecimento, perceber as suas emoções, os seus sentimentos e com isso, uma vez que a gente tem esse cuidado, essa atenção, fica muito, muito mais fácil você ter o controle diante da comida, ok? Vídeo simples, rápido, chamando a atenção para isso, que você, como eu, sentimos em algum momento da vida, a raiva. Só não é legal que a gente sinta raiva todos os dias e talvez se você estiver sentindo uma raiva aí constante na tua semana, no teu mês, uma presença forte, vale a pena parar, respirar e resolver o que está ocorrendo na sua vida. Legal? Um grande abraço para você, gostou? Curte, deixa o seu comentário e compartilha. Vamos nessa, juntos, juntas, por um mundo mais leve. Tchau, tchau! Um grande abraço para você! Legenda Adriana Zanotto